Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal pegou fogo no Mato Grosso do Sul. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os agentes pararam a viatura atravessada na BR-060, na altura da cidade de Cidrolândia, quando o carro pegou fogo. O carro ficou destruído. Os veículos foram até lá para sinalizar o perigo causado por um incêndio na fazenda que fica às margens da rodovia. As queimadas também devastaram áreas de mata em cidades do sul do Mato Grosso. O fogo se alastrou por fazendas, plantações e áreas preservadas. Por pouco, as chamas não chegaram às casas das cidades de Jaceara e Dom Aquino.